Olá, meu nome é Milene, sou enfermeira do Círio-Libanês e hoje eu trago o tema do artigo Saúde Digital no Telemonitoramento de Pacientes de Alta Complexidade. Como introdução, nós conseguimos avaliar que no atual cenário houve um avanço maciço dos acionamentos de teleconsulta e conseguimos identificar a necessidade de um serviço complementar ainda deficiente, que é o telemonitoramento. Ele, por si só, consiste no retorno do contato ao paciente, de acompanhar a condição de saúde dele, no qual o profissional, além de atualizar informações sobre o quadro, ele vai realizar também educação e saúde e contribuir para minimizar riscos de complicações clínicas. O objetivo é descrever as ações do telemonitoramento de pacientes de moderada e alta complexidade, classificados como amarelo e vermelho no pronto atendimento digital e seus efeitos na assistência direta ao paciente. Nossa metodologia utilizada foi o fluxo institucional de classificação de risco e a escala de mânster adaptada ao nosso serviço digital. Então, esse paciente vai ser admitido, triado e classificado pelo enfermeiro, encaminhado ao atendimento médico. Os pacientes que forem classificados como alta e moderada criticidade vai seguir um fluxo de atendimento pós-consulta. Então, devendo todos esses casos serem posteriormente acionados, entre um prazo estipulado de 24 horas, a gente realiza o contato ativo por um enfermeiro que atualiza o quadro clínico dele, seguindo por alguns desfechos pré-determinados, sendo eles a alta pós-melhora, então esse paciente teve melhora, a gente considera como alta, ou ele apresenta alguma queixa clínica que a gente identifique que ele precisa de uma reavaliação no PA digital. Podemos também identificar a piora do quadro, manter o quadro com a necessidade de uma avaliação presencial, direcionando esse paciente para o atendimento presencial. Identificamos também no retorno pacientes hospitalizados em avaliação pré-operatória, ou casos complexos que demandam acompanhamento eletivo, que são esses pacientes que muitas vezes têm ou uma queixa crônica, ou uma queixa oculta, ou são pacientes que não estão atrelados à sua equipe de saúde. Então, a gente consegue vincular esse paciente à sua equipe de saúde. Como resultado, a gente conseguiu identificar que, em um período de um ano, 10% de todos os casos atendidos no PA digital demandaram acionamento do telemonitoramento, sendo 85% dos casos moderados, como os amarelos, 15% como alta complexidade, que são os vermelhos, e, dentro deles, 56% tivemos sucesso no contato, 71% conseguimos dar alta para o paciente, 10,7% foram encaminhados ao serviço digital para uma reavaliação, 10% houve a necessidade de orientar esse paciente sobre um atendimento eletivo, 6%, o atendimento presencial precisou ser direcionado para esse paciente, e 2% se encontravam hospitalizados e 0,3% em avaliação pré-operatória. Conclusão. Através do contato telefônico, em 24 horas, após o primeiro acionamento no atendimento digital, a gente conseguiu garantir, com o telemonitoramento, o impacto positivo e expressivo na assistência do paciente com essa demanda aguda, né? Então, a gente garantiu, potencialmente, prevenir uma instabilidade clínica. A gente conseguiu conferir, né, junto com ele, o quadro, a evolução ao decorrer dessas 24 horas, vincular com ele, também, necessidade da educação e saúde, o acolhimento e o cuidado individualizado, aquele sentimento que ele está sendo assistido, e também garantir que ele tenha um desfecho seguro da sua queixa relatada no primeiro atendimento. Além disso, a gente também consegue entender que o atendimento faz crucial para a condução da queixa clínica aguda, né? A gente consegue agregar valor que tange nas questões relacionadas à comunicação efetiva e na educação e saúde. Então, isso tudo garante que o paciente tenha um melhor desfecho, um melhor acolhimento e também tenha uma melhor educação e saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do tema do nosso artigo, que tenham contribuído bastante aí com vocês. Um excelente congresso. Obrigada.